Música Espaço é a opção de passeio para quem deseja ter um dia típico de fazenda. Música Nesta semana, a dica de lazer é para quem busca um lugar para passear com os filhos e ter mais contato com a natureza. Localizado em Cotia, bem próximo a São Paulo, a mini fazenda Pet Zoo é ideal para conhecer um pouco mais sobre alguns animais que não fazem parte do dia a dia de quem mora nas grandes cidades. Música Durante a semana, o passeio é oferecido apenas às escolas, aos finais de semana, para o público em geral. O espaço tem cerca de 15 mil metros quadrados de área verde e recebe mais de 350 pessoas por final de semana. O objetivo que a gente tem, na verdade, é colocar as crianças em contato com os animais mesmo. Então aqui eles podem andar a cavalo, tirar o leite da vaca, conhecer sobre algumas espécies e ter esse contato que é muito difícil, como se fosse o quintal de casa mesmo, de cada criança. As famílias, eles chegam aqui e é aquele momento de lazer, um momento de paz que eles conseguem desestressar. Então assim, tem muita família que deita na grama, faz piquenique, a gente faz algumas brincadeiras com os pais, tenta resgatar aquelas brincadeiras antigas, corrida de saco, cabo de guerra. E a intenção é fazer com que os pais fiquem mais tempo com os seus filhos e aqui na fazendinha a gente consegue proporcionar um dia bem legal para eles. Logo no início, o visitante recebe um saquinho contendo uma ração especial, que pode ser utilizada para alimentar alguns bichos, sempre na presença de monitores que acompanham as famílias e escolas durante o passeio. Em cada cercada, é uma placa explicativa, com informações como o nome científico do animal, tempo médio de vida, digestação, entre outras. Um dos locais que mais chamam a atenção durante o passeio é o berçário. Alguns animais nascidos no próprio pet zoo ficam por lá até que atingem a idade suficiente para se juntar aos demais. Aqui é possível ver porquinhos da Índia, coelhos, cabras, ovelhas, entre outros. Algumas atividades também fazem parte do dia da mini fazenda. Há aula de culinária e, claro, um grande playground com direito à tirolesa. A hora do almoço complementa as atividades. No espaço, há um restaurante que oferece comida típica da fazenda, feita no fogão à lenha. O pet zoo fica na estrada de Calcaia do Alto, número 4101, em Cotia, a cerca de 40 quilômetros da capital. O ingresso para passar o dia na mini fazenda custa R$ 35,00 e dá direito a usufruir de todas as atividades oferecidas, com exceção da alimentação que é paga à parte. O espaço está aberto ao público aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 17h. Para mais informações, entre em contato através do site www.petzoo.com.br ou pelo telefone 4158-1664. Gente, vem até a nossa fazendinha, vocês não vão se arrepender. Aqui vocês podem ter um momento único com os seus filhos, como andar a cavalo, tirar o leite da vaca, passar um dia comendo uma comida caseira e aprendendo sobre a questão de meio ambiente, resgatando algumas brincadeiras. Vem que vocês não vão se arrepender. Vem que vocês não vão se arrepender.